Oi, pessoal! Hoje estamos fazendo mais uma aulinha de natação. Não é? Sim. E tá legal? Olha, gente. Olha aí, gente. Fica aqui, ó. Segura aqui, ó. Vê se vem nadando até mim. Tá. Segura. Segura, hein? Vou te soltar, hein? Então vem. É o papai. Olha, gente. Vem. Uhul! Dá um oi aqui, ó. Gente, olha aí. Deixe. Ela não quer parar, gente. Tá uma doideira aqui. Vai. Ela nem descansa. Calma aí. Ela nem respira, nem descansa. Lá vem ela de novo, ó. Vem. 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 Bate perna. Não esquece de bater perna. Vem. Muito bom. Aqui, ó. Para, cara. Tchau, gente. Seguinte. Ela já tá tão avançada que ela tá conseguindo ir de um lado e do outro da piscina direto. Eu vou filmar pra vocês verem. Vou deixar aqui. E vou deixar aqui já no final. Ela tá lá do outro lado, ó. E ela vai vir até aqui. Vou deixar aqui. Calma aí. Pronto. Aguenta aí. Bora. Desce. Vamos. Respira. Respira. Calma. Segura lá. Respira. Vamos. Respira. Empurra bem forte a borta e bate muito forte a perninha. Vem. Pode vir. Pode vir. Vem. 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 Ó. Ó. Atravessamos a piscina em um dia. Yes. Conseguimos. Um dia. Ela já tá atravessando a piscina. Foi? Calma. Respira. Deixa eu parar aqui. Tô chocado. E aí E aí E aí E aí